Música Piadas são coisas difíceis de se fazer E é por isso que hoje a gente não tem uma pra abertura Então é isso aí, vamos direto pro vídeo 5 jogos de mundo aberto do Xbox One Nossa, que engraçado Pra começar temos aí o assassino egípcio Assassin's Creed Origins O último jogo da franquia que se passa aí no Egito Antigo E ele apesar de ser o último jogo a ter saído É o primeiro jogo na cronologia Então quando você o jogar você vai conhecer aí A história dos assassinos E como surgiu esse clã tão famoso agora aí no mundo dos games E além disso o gameplay dessa vez está sensacional Já faziam anos que Assassin's Creed fazia apenas mais do mesmo Mas dessa vez eles conseguiram se reinventar E trouxeram diversas inovações no gameplay, cara Então vale muito a pena É o melhor Assassin's Creed aí dos últimos anos Com certeza, então compre e não se decepciona Música Mas que tal sair aí do Egito e ir direto pra Mordor Porque nós temos aqui também Sombras da Guerra É isso aí, é a continuação do jogo sensacional Sombras de Mordor E dessa vez o jogo vem mais complexo ainda O primeiro teve aquela introdução do sistema de Nemesis Onde os seus inimigos lembram de você E se você for morto por um inimigo vagabundo lá do meio do mapa Tem a probabilidade alta daquele inimigo subir de ranking E ficar o seu inimigo de vez ali O cara, olho no olho contigo ali Vai ficar putaço Esse sistema inovador aí, cara É fenomenal e traz um replay muito alto pro jogo Porque o seu adversário quase nunca é o mesmo Sempre é diferente E até os adversários dos jogos, dos seus amigos São diferentes Então é muito legal pra você comparar Quem você enfrentou, quem o seu amigo enfrentou Cara, então sensacional esse sistema Só por esse sistema já vale a pena você comprar aí Sombras da Guerra O jogo é sensacional Música Agora a gente tem aqui meio que uma roubadinha Porque eu vou falar aqui da trilogia dos jogos Batman Arkham Não vou citar aqui nenhum em específico Porque todos os três são sensacionais Por motivos diferentes Então, cara Jogos três O gameplay é muito parecido É muito divertido E vale a pena, cara Os três tem histórias bem legais Espetaculares Com um dos melhores personagens Da história De todas as culturas Sei lá, do que você quiser chamar E além disso É uma franquia que revolucionou A indústria aí De mundo aberto, cara Que conseguiu fazer isso De um jeito sensacional No segundo jogo da franquia No Arkham City, cara Então, cara Não tem muito mais o que eu falar É Batman É jogo bom Vale a pena jogar BOOM, 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 BOOM É isso que você vai estar ouvindo Enquanto você está jogando Just Cause 3 Porque esse jogo É isso mesmo, cara É explosão Para todo lado É melhor jogo De mundo aberto De explosões Que é basicamente Isso que ele é É um jogo aberto De explosões Para você que não conhece A franquia A franquia Just Cause é basicamente Um GTA Despirocado Nele você pode aí Surfar em cima dos carros Usar seu gancho Para subir no prédio mais alto Da cidade Pular de paraquedas De tudo quanto é lugar Cara Não tem parada Não tem parada mais divertida Do que jogar Just Cause aí Fazendo loucuras Do meio do mapa E sem contar Que o mapa dele Se eu não me engano É um dos maiores Já feitos na história Dos jogos de mundo aberto Cara É enorme E todo o cantinho do mapa Tem um lugar para você BUM 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 E para finalizar É óbvio que a gente tem que falar De GTA V Apesar de ser um jogo aí Da geração passada Ele continua sendo Fantástico Não tem o que falar É espetacular É o melhor jogo da franquia Com certeza cara E em questão de gráfico Em questão de gameplay E cara O sistema novo De história Ficou muito legal Você jogando com três personagens Ao mesmo tempo Cara É bem divertido Sem contar Que tem o melhor personagem Da história do GTA O Trevor Então é isso GTA é GTA E GTA V É GTA também Mas então é isso aí pessoal Esses foram aqui Os cinco jogos De mundo aberto Do Xbox One Então é isso aí Não perca tempo Vá lá Compre eles Para você se divertir Demais aqui Com o seu console E com os seus jogos de mundo aberto Mas é isso aí A Joinville Games Hoje vai ficando por aqui Não esqueça de deixar Aquele monte de joinha aqui Para ajudar na divulgação Deste vídeo E também de deixar aí Nos comentários Outros jogos Que a gente esqueceu aqui Para quem sabe A gente fazer Mais uma lista Tá beleza pessoal Então é isso aí Um abraço para vocês E também Um beijo E aí Tchau E aí E aí E aí E aí